Olá gente, é a Mina. Queria só fazer um pequenino update relativamente ao portátil do vídeo do unboxing. Algumas pessoas sabem que conviveram comigo ou que viram nos comentários quando eu partilhei o vídeo. Eu mandei o portátil para trás, porque como puderam ver no vídeo, eu vinha sem sistema operativo. E obviamente, sem sistema operativo não vai ser puxado muito pelo computador, nem pelas gráficas, etc. E então, o que eu descobri foi, depois de instalar o Windows, que a ventoinha, que está por baixo do teclado, obviamente, primeiro fazia imenso barulho e depois, quando eu tocava no teclado, nem era mesmo carregar nas teclas para poder escrever, mas carreava assim nesta zona aqui. Carreava não, ponha assim a mão de leve, fazia interferência com as pares da ventoinha. Sabem quando vocês eram crianças e ponham uma palhinha ou alguma coisa nas ventoinhas, e que fazia tac, 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 porque é algo que está a interferir com as pares? Pronto, era o que aquilo fazia. E assim, bolas. Quer dizer, acabei de comprar um portátil. Não é propriamente barato uma coisinha dos chineses, não é? Não vou querer isto, aquilo tinha, o quê? Uns quatro dias ou assim, quando eu descobri aquilo. Não, volta para trás. Só ontem é que o recebi de volta, fomos-lhe buscar e já instalei tudo. Claro que tem alguns problemas com palhabilidades, porque como é um portátil recente, acho que os portátiles agora devem estar mais preparados, é Windows 8, 10, não é? E eu não quero isso numa portátil, quero o 7. E para as drivers ainda não consegui colocar a da USB. A maior parte já está tudo instalado, Windows, os jogos todos que eu jogo, a Steam, o OBS, quero imenso perguntar, porque o fogo era bom e notável. Para quem estava comigo ou quem viu o vídeo, eu estava mesmo muito feliz com o portátil, com a minha compra. Por agora é tudo. Agradeço a todos os que viram o meu vídeo e partilharam e me deram apoio e os comentários positivos e construtivos, foi muito fixe, obrigada. Para além do meu canal do YouTube ou da minha stream, muitas vezes eu costumo fazer colaborações com o Tigas, por isso chequem também o link que eu vou deixar embaixo da página do Facebook dele ou até mesmo da Twitch dele. Ele sempre que vai streamar, publica sempre no Facebook e quando é comigo escreve qualquer coisa, namorado ou assim, então vocês sabem logo se eu vou lá estar também ou não. Posteriormente publicarei provavelmente alguns vídeos a testar o computador em nível de jogos, não vai ser só streams, e também speedart provavelmente. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Obrigado e muitos bons jogos.